E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise do PRO desse dia 2 de outubro, nossa quarta-feira, onde teremos Conference League, Champions League e Copa do Brasil. Então vem junto comigo, já se inscreve no canal, deixe seu like e vamos para a análise do PRO. E aí, traders, vamos começar. Aqui eu trouxe aqui primeiro nos favoritos os principais jogos, depois eu dou uma repassada nos demais. Para começar, na Champions League eu separei 4 jogos, 3x4, 1x1,45, Shakhtar e Atalanta. Cara, eles dois ali começaram empatando o seu primeiro jogo, é um jogo onde eu acho que o time da Atalanta vem mais forte, o do Shakhtar que está próximo a 5 por ali, e mesmo sendo fora de casa, eu acho que o time da Atalanta é mais preparado, é melhor e pode dar um padrão. Não vejo um jogo com um padrão fácil, com uma vitória fácil para o time da Atalanta. Mas para mim, o time da Atalanta é bem superior ao Shakhtar, já não começou tão bem com empate, sabe que vai ter dificuldade de galgar boas posições aqui, então precisa muito dessa vitória, e para mim é um time melhor. Então para mim, vejo esse jogo com cenários para tentar trabalhar esse Lei Shakhtar, e também para ficar a favor das bolas paradas do time da Atalanta. Qual é o ponto forte do Shakhtar? Os contra-ataques. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se colocar em posições ruins aqui. Segundo jogo, às quatro da tarde, teremos Aston Villa dentro de casa contra o Bayern de Munique. Cara, o Bayern de Munique é atual nono aqui, um time que vem muito bem, isso aqui já está levando em consideração os outros jogos, porque o Bayern era o primeiro colocado, e agora vai pegar o time do Aston Villa que também conseguiu sua vitória. Para mim, o time do Bayern é bem superior também ao Aston Villa, mas o Aston Villa já não é um time bobo, então também enxergo aqui possibilidade de tentar trabalhar esse Lei Aston Villa, mas com muito cuidado, porque o time do Bayern é um time que ataca muito bem, que está jogando muito bem na posição ofensiva, mas que deixe também a sua defesa às vezes um pouco exposta, e o time do Aston Villa sabe contra-atacar bem. Então, acho um jogo interessante, vejo um cenário com possibilidade de Lei Aston Villa, mas outro Lei bem complicado, bem difícil. Próximo jogo teremos Lille e Real Madrid. Cara, aqui para mim, dos três que eu falei, talvez o mais discrepante. Apesar do time do Lille não ser um time ruim, cara, o time do Real é um time muito bom, é um time aí que está cada vez se encaixando. O grande problema é se o Real vai vir para jogo, vai vir para jogar. É um time que não tem dado muito padrão, mas se der padrão, cara, é muito superior ao Lille, tem tudo para ganhar esse jogo e ganhar bem. O time do Real que começou com a vitória, o Lille já começou com a derrota, então o time do Lille precisa da vitória, mas sabe que é muito difícil ganhar do Real Madrid. Então, eu enxergo o jogo aqui para trabalhar o Lei Lille. um Lille também não muito fácil e muito pelo Real Madrid, cara, que não tem sido um time de dar muitos padrões. Mas ainda assim, esses são os jogos aqui mais parelhos que eu enxergo a maior possibilidade de padrões, bem maiores que os outros que a gente vai comentar. Liverpool e Bolonha, esse aqui é aquele super favorito dentro de casa contra o time do Bolonha, um time que não é mais o do ano passado que fez uma campanha tão boa, mas não é um time de todo ruim. Só que contra o Liverpool é muito superior, cara, o time do Liverpool é muito superior. Com certeza, a maior oportunidade de Lei das 4 da tarde é esse Lei Bolonha. Só teria cuidado com as bolas aéreas do Bolonha, que eles são bons, mas o Liverpool também tem uma bola aérea muito forte, então nem isso eu acho que o Bolonha vai ter tanta vantagem assim. Para mim, um jogo totalmente para a vitória do Liverpool. Falando agora de Copa do Brasil, eu trago ambos os jogos. O primeiro a gente vai ter Atlético Mineiro dentro de casa contra o Vars. Lembrando que isso aqui é a semifinal da Copa do Brasil, ida e volta. Vai ser os jogos de ida ainda. Então, o time do Atlético Mineiro sabe que tem que usar essa vantagem dentro de casa. Cara, o time do Vasco não tem sido um time fácil, mas fora de casa não vem tão bem. Então, acho que aqui é uma boa oportunidade para o Atlético Mineiro sair com a vitória. Veja os cenários para trabalhar esse Lei Vasco, principalmente se o Atlético Mineiro conseguir encolher o Vasco, porque o time do Atlético Mineiro se defende muito mal. Então, da Copa do Brasil, jogo muito parelho, muito difícil. Mas eu ainda acho que está mais para a Lei Vasco do que qualquer outra coisa. Pode também trabalhar bolas aéreas nesse jogo, cara. O time do Atlético Mineiro não é ruim aqui na bola aérea ofensiva, mas é péssimo na defensiva. Então, cuidado. Bolas aéreas do Vasco também pode ser uma opção. Jogo parelho, cara. Jogo difícil, difícil, difícil esse lugar. Inclusive, estou pensando em fazer live nesses jogos. O que vocês acham? O próximo é Flamengo e Corinthians. O Flamengo vive uma péssima fase, né? Foi eliminado por Penharol, mas ainda assim é um time muito superior ao Corinthians. Tem que mostrar resultado e agora saiu o Tite. Então, agora, geralmente tem aquela mudança de treinador. Não sei quem vai ser, provavelmente o interino aqui. Mas o time do Flamengo é melhor, é mais forte e sabe que tem ganhado o Corinthians em casa. O Corinthians melhorou muito nos últimos jogos, mas ainda eu não vejo força para o Corinthians aqui para ganhar do Flamengo. Para mim, é um jogo para a Lei, Corinthians. E vamos ver se o Flamengo muda, né, cara? O Flamengo jogando com tanta preguiça. Parece que realmente estavam querendo derrubar o Tite. Vamos ver se realmente vai mudar tudo aquilo de ruim que a gente estava vendo no time do Flamengo. Não tem muito mais o que falar. Outro jogo que chamou muito a minha atenção é a vitória de Guimarães contra o Sérgio, cara. A vitória de Guimarães é um bom time de Portugal e é muito forte dentro de casa. A vitória de Guimarães que começou... Ah, não. Isso aqui vai ser ainda a primeira partida da Champions. Então, ótima oportunidade da Conference. Ótima oportunidade para sair na frente, para ir bem. O time do Sérgio não é um time bom, mas o Guimarães é bem superior. Então, esse Lei Sérgio aqui, 11h30 da manhã, parece ser bem interessante. Eu vou estar de olho para pegar esse jogo. Bom, para finalizar aqui, eu vou comentar sobre os outros jogos que não estão no meu destaque. Girona e Finals, para mim, é um jogo muito difícil. O time do Girona vem como favorito em casa, mas não está jogando tão bem. O Finals ataca muito bem, mas se defende muito mal para os campeonatos assim acima, tipo uma Champions League. Então, fica um jogo muito complicado. Eu acho que os dois podem marcar bem difícil. Benfica e Atlético de Madrid também. O time do Benfica é um bom time português. O Atlético de Madrid, para mim, é um pouco superior, mas vai jogar fora de casa. E jogar na casa do Benfica não é fácil. O jogo duro, 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 duro. Cara, esse confronto sempre quando tem na Champions é muito difícil. Muito difícil. E eles se pegam muitas vezes. Se você for olhar aqui o histórico, eu não sei se aqui vai ter os jogos antigos deles, mas, cara, eles já se enfrentaram várias vezes. Sempre é duro esse jogo. Dinamo Zagreb dentro de casa contra o Mônaco. Cara, o time do Mônaco que conseguiu ganhar em cima do Barcelona, que saiu aqui já com sua primeira vitória, vai pegar o Dinamo Zagreb que saiu perdendo. Dinamo Zagreb em casa tem que tentar essa vitória contra o Mônaco. Não vai ser um jogo fácil, porque o time do Mônaco, para mim, é muito melhor. E o Mônaco é um time que ataca muito bem e se defende muito mal. Por que eu não trouxe aqui? Cara, o time do Mônaco deu muito espaço. E o time do Zagreb contra-ataca bem. O Zagreb está em casa, então eu acho que o Mônaco pode se complicar aqui. Pode ser um jogo bem difícil. Então, não me sinto confortável nesse jogo. Então, já não botei nos meus destaques. Red Bull Leipzig e Juve. Cara, dois times que estão jogando muito mal nos seus campeonatos. Então, na casa ainda do Leipzig, onde eu vejo a Juve um pouco superior, super parelho, super difícil. Carne de pescoço. Talvez um dos mais difíceis do dia. Esse aí é bem duro, igual o Benfica, para mim. Stungras contra o Clube Bruges. Também dois jogos bem equilibrados. Dois times aí de ligas inferiores. Os dois vão se matar por essa vitória. Então, vejo um jogo bem aberto, bem competitivo. Talvez bom para gols. Mas não gosto muito para a Metiots. E bem importante se alientar. Cara, está vindo com bastante delay. Está interferindo bastante nas minhas operações aqui na Champions League. Para fechar, vamos ter o Basak Sergi da Turquia contra o Rapti Viena, lá da Austria. Outro jogo bem equilibrado, bem difícil. É muito complicado. Quero ver mais esses times jogando contra outros adversários. Acabou de voltar a temporada. Então, jogando contra adversários de níveis diferentes. A gente está mais acostumado a ver na liga. Quero ver como vão sair. Mas no meu estudo, um jogo bem difícil, bem equilibrado. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se vocês querem live, já comenta aqui. Live, live, live. Que eu abro live amanhã. Para a gente acompanhar esses joguinhos juntos da Copa do Brasil. Beleza? Um grande abraço. Um salve. Tamo junto. E até a próxima. Tchau.